O Empréstimo Machado de Assis De 1839 a 1908 o Brasil Vou divulgar uma anedota, mas uma anedota no genuíno sentido do vocábulo, que o vulgo ampliou as historietas de pura invenção. Esta é verdadeira, podia citar algumas pessoas que a sabem tão bem como eu. Nem ela andou recondita, se não por falta de um espírito repousado, que lhe achasse a filosofia. Como deves saber, há em todas as coisas um sentido filosófico. Carlyle descobriu o dos coletes, ou, mais propriamente, o do vestuário, e ninguém ignora que os números, muito antes da loteria do Ipiranga, formavam o sistema de Pitágoras. Pela minha parte creio ter decifrado este caso de empréstimo, aidos ver se me engano. É, para começar, emendemos Sêneca. Cada dia, ao parecer daquele moralista, é, em si mesmo, uma vida singular, por outros termos, uma vida dentro da vida. Não digo que não, mas porque não acrescentou ele, que muitas vezes uma só hora é a representação de uma vida inteira. Vede este rapaz, entra no mundo com uma grande ambição, uma pasta de ministro, um banco, uma coroa de visconde, um báculo pastoral. Aos 50 anos, vamos achá-lo simples apontador de alfândega, ou sacristão da roça. Tudo isso que se passou em 30 anos, pode algum Balzac metê-lo em 300 páginas, porque não há de a vida, que foi a mestra de Balzac, apertá-lo em 30 ou 60 minutos. Tinham batido quatro horas no cartório do tabelião Vas Nunes, a Rua do Rosário. Os escreventes deram ainda as últimas penadas, depois limparam as penas de ganso na ponta de seda preta que pendia da gaveta ao lado, fecharam as gavetas, consertaram os papéis, arruinaram os ótuas e os livros, lavaram as mãos, alguns que mudavam de paletó à entrada, despiram-o do trabalho e enfiaram-o da rua, todos saíram. Vas Nunes ficou só. Este honesto tabelião era um dos homens mais perspicazes do século. Está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Tinha um olhar de lanceta, cortante e agudo. Ele adivinhava o caráter das pessoas que o buscavam para escriturar os seus acordos e resoluções, conhecia a alma de um testador muito antes de acabar o testamento, farejava as manras secretas e os pensamentos reservados. Usava óculos, como todos os tabeliães de teatro, mas, não sendo míope, olhava por cima deles, quando queria ver, e através deles, se pretendia não ser visto. Finório como ele só, diziam os escreventes. Em todo o caso, circunspecto. Tinha cinquenta anos, era viúvo, sem filhos, e, para falar como alguns outros serventuários, roia muito caladinho os seus duzentos contos de réis. Quem é? Perguntou ele de repente, olhando para a porta da rua. Estava à porta, parado na soleira, um homem que ele não conheceu logo, e mal pôde reconhecer daí a pouco. Vaznunes pediu-lhe o favor de entrar, ele obedeceu, cumprimentou-o, estendeu-lhe a mão, e sentou-se na cadeira ao pé da mesa. Não trazia o acanho natural a um pedinte, ao contrário, parecia que não vinha ali senão para dar ao tabelião alguma coisa preciosíssima e rara. É, não obstante, Vaznunes estremeceu e esperou. Não se lembra de mim. Não me lembro. Estivemos juntos uma noite, há alguns meses, na Tijuca. Não se lembra. Em casa do Teodorico, aquela grande ceia de Natal, por sinal que lhe fiz uma saúde. Veja se se lembra do custódio. Ah! Custódio endireitou o busto, que até então inclinara um pouco. Era um homem de quarenta anos. Vestia pobremente, mas escovado, apertado, correto. Usava unhas longas, curadas com esmero, e tinha as mãos muito bem talhadas, macias, ao contrário da pele do rosto, que era agreste. Notícias mínimas, e aliás necessárias ao complemento de um certo ar duplo que distinguia este homem, um ar de pedinte e general, na rua, andando, sem almoço e sem vintém, parecia levar à posse um exército. A causa não era outra mais do que o contraste entre a natureza e a situação, entre a alma e a vida. Esse custódio nascerá com a vocação da riqueza, sem a vocação do trabalho. Tinha o instinto das elegâncias, o amor do supérfluo, da boa xíra, das belas damas, dos tapetes finos, dos móveis raros, um voluptuoso, e, até certo ponto, um artista, capaz de reger a Vila Torloni ou a Galeria Hamilton. Mas não tinha dinheiro, nem dinheiro, nem aptidão ou pachorra de o ganhar, por outro lado, precisava viver. A elafobia em que Jay vive, dizia um pretendente ao ministro Telly Ren. Jay Enn em voz pasla necessité, redarguiu friamente o ministro. Ninguém dava essa resposta ao custódio, davam-lhe dinheiro, um dez, outros cinco, outro vinte mil réis, e de tais esportulas é que ele principalmente tirava o albergue e a comida. Digo que principalmente vivia delas, porque o custódio não recusava meter-se em alguns negócios, com a condição de os escolher, e escolhia sempre os que não prestavam para nada. Tinha o faro das catástrofes. Entre vinte empresas, adivinhava logo a insensata, e metia ombros a ela, com resolução. O caipurismo, que o perseguia, fazia com que as dezenove prosperassem, e a vigésima lhe estourasse nas mãos. Não importa, aparelhava-se para outra. Agora, por exemplo, leu um anúncio de alguém que pedia um sócio, com cinco contos de réis, para entrar em certo negócio, que prometia dar, nos primeiros seis meses, oitenta a cem contos de lucro. Custódio foi ter com o anunciante. Era uma grande ideia, uma fábrica de agulhas, indústria nova, de imenso futuro. E os planos, os desenhos da fábrica, os relatórios de Birmingham, os mapas de importação, as respostas dos alfaiates, dos donos de armarinho, etc., todos os documentos de um longo inquérito passavam diante dos olhos de custódio, estrelados de algarismos, que ele não entendia, e que por isso mesmo lhe pareciam dogmáticos. Vinte e quatro horas, não pedia mais de vinte e quatro horas para trazer os cinco contos. E saiu dali, cortejado, animado pelo anunciante, que, ainda à porta, o afogou numa torrente de saldos. Mas os cinco contos, menos dóceis ou menos vagabundos que os cinco mil réis, sacudiam incredulamente a cabeça, e deixavam-se estar nas arcas, toridos de medo e de sono. Nada. Oito ou dez amigos, a quem falou, disseram-lhe que nem dispunham agora da soma pedida, nem acreditavam na fábrica. Tinha perdido as esperanças, quando aconteceu subir à Rua do Rosário e ler no portal de um cartório o nome de Vaznunes. Estremeceu de alegria, recordou a Tijuca, as maneiras do tabelião, as frases com que ele lhe respondeu ao brinde, e disse consigo, que este era o salvador da situação. Venho pedir-lhe uma escritura. Vaznunes, armado para outro começo, não respondeu, espiou por cima dos óculos e esperou. Uma escritura de gratidão, explicou o custódio, venho pedir-lhe um grande favor, um favor indispensável, e conto que o meu amigo. Se estiver nas minhas mãos. O negócio é excelente, note-se bem, um negócio magnífico. Nem eu me meti a incomodar os outros sem certeza do resultado. A coisa está pronta, foram já encomendas para a Inglaterra, e é provável que dentro de dois meses esteja tudo montado, é uma indústria nova. Somos três sócios, a minha parte são cinco contos. Venho pedir-lhe esta quantia, há seis meses, ou há três, com juro módico. Cinco contos? Sim, senhor. Mas, senhor. Custódio, não posso, não disponho de tão grande quantia. Os negócios andam mal, e ainda que andassem muito bem, não poderia dispor de tanto. Quem é que pode esperar cinco contos de um modesto tabelião de notas? Ora, se o senhor quisesse. Quero, de certo, digo-lhe que se se tratasse de uma quantia pequena, acomodada aos meus recursos, não teria dúvida em adiantá-la. Mas cinco contos? Creia que é impossível. A alma do custódio caiu de bruxos. Subira pela escada de Jacó até o céu, mas em vez de descer como os anjos no sonho bíblico, rolou abaixo e caiu de bruxos. Era a última esperança, e justamente por ter sido inesperada, é que ele supus que fosse certa, pois, como todos os corações que se entregam ao regime do eventual, o do custódio era supersticioso. O pobre diabo sentiu enterrarem-se-lhe no corpo os milhões de agulhas que a fábrica teria de produzir no primeiro semestre. Calado, com os olhos no chão, esperou que o tabelião continuasse, que se compadecesse, que lhe desse alguma aberta, mas o tabelião, que lia isso mesmo na alma do custódio, estava também calado, girando entre os dedos a boceta de rapé, respirando grosso, com um certo chiado nasal e implicante. Custódio ensaiou todas as atitudes, ora pedinte, ora general. O tabelião não se me ria. Custódio ergueu-se. Bem, disse ele, com uma pontazinha de despeito, há de perdoar o incômodo. Não há que perdoar, eu é que lhe peço desculpa de não poder servi-lo, como desejava. Repito, se fosse alguma quantia menos avultada, muito menos, não teria dúvida, mas... Estendeu a mão ao custódio, que com a esquerda pegara maquinalmente no chapéu. O olhar empanado do custódio exprimia a absorção da alma dele, apenas convalescida da queda, que lhe tirará as últimas energias. Nenhuma escada misteriosa, nenhum céu, tudo voará a um piparote do tabelião. Adeus, agulhas. A realidade veio tomá-lo outra vez com as suas unhas de bronze. Tinha de voltar ao precário, ao adventício, às velhas contas, com os grandes ziros arregalados e os cifrões retorcidos à laia de orelhas, que continuariam a fitá-lo e a ouvi-lo, a ouvi-lo e a fitá-lo, alongando para ele os algarismos implacáveis de fome. Que queda! E que abismo! Desenganado, olhou para o tabelião com um gesto de despedida, mas, uma ideia súbita clareou-lhe a noite do cérebro. Se a quantia fosse menor, Vas Nunes poderia servi-lo, e com prazer, porque não seria uma quantia menor. Já agora abria mão da empresa, mas não podia fazer o mesmo aos aluguéis atrasados, a dois ou três credores, etc., e uma soma razoável, 500 mil réis, por exemplo, uma vez que o tabelião tinha a boa vontade de emprestar-lhes, vinham a ponto. A alma do custódio impertigou-se, vivia do presente, nada queria saber do passado, nem saudades, nem temores, nem remorsos. O presente era tudo. O presente eram os 500 mil réis, que ele ia ver surdir da algebeira do tabelião, como um alvará de liberdade. Pois bem, disse ele, veja o que me pode dar, e eu irei ter com outros amigos. Quanto? Não posso dizer nada a este respeito, porque realmente só uma coisa muito modesta. 500 mil réis? Não, não posso. Nem 500 mil réis? Nem isso, replicou firme o tabelião. De que se admira? Não lhe nego que tenho algumas propriedades, mas, meu amigo, não ando com elas no bolso, e tenho certas obrigações particulares. Diga-me, não está empregado? Não, senhor. Olhe, dou-lhe coisa melhor do que 500 mil réis, falarei ao ministro da justiça, tenho relações com ele, é. Custódio interrompeu-o, batendo uma palmada no joelho. Se foi um movimento natural, ou uma diversão astuciosa para não conversar do emprego, é o que totalmente ignoro, nem parece que seja essencial ao caso. O essencial é que ele teimou na súplica. Não podia dar 500 mil réis. Aceitava 200, bastavam-lhe 200, não para a empresa, pois adotava o conselho dos amigos, ia recusá-la. Os 200 mil réis, visto que o tabelião estava disposto a ajudá-lo, eram para uma necessidade urgente, tapar um buraco. E então relatou tudo, respondeu à franqueza com franqueza, era a regra da sua vida. Confessou que, ao tratar da grande empresa, tivera em mente acudir também a um credor pertinais, um diabo, um judeu, que rigorosamente ainda lhe devia, mas tivera a aleivosia de trocar de posição. Eram 200 e poucos mil réis, e 10, parece, mas aceitava 200. Realmente, custa-me repetir-lhe o que disse, mas, enfim, nem os 200 mil réis posso dar. Sem mesmo, se o senhor os pedisse, estão acima das minhas forças nesta ocasião. Noutra pode ser, e não tenho dúvida, mas agora. Não imagina os apuros em que estou. Nem sem, repito. Tenho tido muitas dificuldades nestes últimos tempos. Sociedades, subscrições, maçonaria. Custa-lhe crer, não é? Naturalmente, um proprietário. Mas, meu amigo, é muito bom ter casas, o senhor é que não conta os estragos, os consertos, as penas-água, as décimas, o seguro, os calotes, etc. São os buracos do pote, por onde vai a maior parte da água. Tivesse eu um pote? Suspirou custódio. Não digo que não. O que digo é que não basta ter casas para não ter cuidados, despesas, e até credores. Creia o senhor que também eu tenho credores. Nem 100 mil réis. Nem 100 mil réis, pesa-me de zelo, mas é a verdade. Nem 100 mil réis. Que horas são? Levantou-se, e veio ao meio da sala. Custódio veio também, arrastado, desesperado. Não podia acabar de crer que o tabelião não tivesse ao menos 100 mil réis. Quem é que não tem 100 mil réis consigo? Cogitou uma cena patética, mas o cartório abria para a rua, seria ridículo. Olhou para fora. Na loja fronteira, um sujeito apressava uma sobrecasaca, a porta, porque entardecia depressa, e o interior era escuro. O caixeiro segurava a obra no ar, o freguês examinava o pano com a vista e com os dedos, depois as costuras, o forro. Este incidente rasgou-lhe um horizonte novo, embora modesto, era tempo de aposentar o paletó que trazia. Mas nem 50 mil réis podia dar-lhe o tabelião. Custódio sorriu, não de desdém, não de raiva, mas de amargura e dúvida, era impossível que ele não tivesse 50 mil réis. 20, ao menos. Nem 20. Nem 20. Não, falso tudo, tudo mentira. Custódio tirou o lenço, alisou o chapéu devagarinho, depois guardou o lenço, consertou a gravata, com um armisto de esperança e despeito. Viera cerceando as asas à ambição, pluma a pluma, restava ainda uma penugem curta e fina, que lhe metia umas veleidades de voar. Mas o outro, nada. Vaz Nunes cotejava o relógio da parede com o do bolso, chegava este ao ouvido, limpava o mostrador, calado, transpirando por todos os poros impaciência e fastio. Estavam a pingar as cinco, deram, enfim, e o tabelião, que as esperava, desengatilhou a despedida. Era tarde, morava longe. Dizendo isto, despiu o paletó de alpaca, e vestiu-o de casimira, mudou de um para outro a boceta de rapé, o lenço, a carteira. Ó! A carteira! Custódio viu esse utensílio problemático, apalpou-o com os olhos, invejou a alpaca, invejou a casimira, quis ser a algebeira, quis ser o couro, a matéria mesma do precioso receptáculo. Lá vai ela, mergulhou de todo no bolso do peito esquerdo, o tabelião abotou-se. Nem vinte mil réis! Era impossível que não levasse ali vinte mil réis, pensava ele, não diria duzentos, mas vinte, dez que fossem. Pronto! Disse-lhe Vasnunes, com o chapéu na cabeça. Era o fatal instante. Nenhuma palavra do tabelião, um convite ao menos, para jantar, nada, fim dará tudo. Mas os momentos saprimos pedem energias supremas. Custódio sentiu toda a força deste lugar comum, e, súbito, como um tiro, perguntou ao tabelião se não lhe podia dar ao menos dez mil réis. Quer ver? E o tabelião desabotou o paletó, tirou a carteira, abriu-a, e mostrou-lhe duas notas de cinco mil réis. Não tenho mais, disse ele, o que posso fazer é repartí-los com o senhor, dou-lhe uma de cinco, e fico com a outra, serve-lhe. Custódio aceitou os cinco mil réis, não triste, ou de má cara, mas risonho, palpitante, como se viesse de conquistar a Ásia Menor. Era o jantar certo? Estendeu a mão ao outro, agradeceu-lhe o obsequio, despediu-se até breve um até breve cheio de afirmações implícitas. Depois saiu, o pedinte esvaiu-se à porta do cartório, o general é que foi por ali abaixo, pisando rijo, encarando fraternalmente os ingleses do comércio que subiam à rua para se transportarem aos arrabaldes. Nunca o céu lhe pareceu tão azul, nem a tarde tão límpida, todos os homens traziam na retina a alma da hospitalidade. Com a mão esquerda no bolso das calças, ele apertava amorosamente os cinco mil réis, resíduo de uma grande ambição, que ainda há pouco saíra contra o sol, num ímpeto de águia, e ora batia modestamente as asas de frango rasteiro.